A vida Babá, me dá teu colo Venho de longe, atravessei o mar Yaya me banha de leite Conta as histórias do lado de cá Babá, me dá teu colo Venho de longe, atravessei o mar Yaya me banha de cheiro Conta as histórias do lado de cá Babá, me dá teu colo Venho de longe, atravessei o mar Yaya me banha de leite Conta as histórias do lado de cá Babá, me dá teu colo Venho de longe, atravessei o mar Yaya me banha de leite Conta as histórias do lado de cá Afrita Os africanos chegou Mais o do, mais o do, mais o do, só corre São Damião Mais o do, mais o do, só corre São Damião Venho de longe, atravessei o mar Ya-ya de banha, de leite Conta as histórias do lado de cá Babá, me dá teu colo Venho de longe, atravessei o mar Ya-ya de banha, de cheiro Conta as histórias do lado de cá Manhã cá, me dá cá, sou sua metade De me abraçar Manhã cá, me dá cá, sou sua metade De me cafuné Manhã cá, me dá cá, sou sua metade De me abraçar Manhã cá, me dá cá, sou sua metade De me cafuné Vem cá. EGBG EGBG EGBG